Listamos os 7 gols mais decisivos da carreira de Vini Júnior. Na sétima colocação está o primeiro gol de Vinícius no El Clássico contra o Barcelona. Além de ter sido o primeiro gol de Vini contra o Barça, o gol foi importante, pois abriu caminho para a vitória do Real Madrid. De quebra, Vinícius Júnior ainda se tornou o jogador mais jovem a marcar no confronto, superando o argentino Messi. O sexto e o quinto lugar da nossa lista vão para quando o Vini Júnior balançou a rede por duas vezes do Liverpool. No confronto de quartas de finais da Champions League, além de ter deixado o Real com a vaga encaminhada para a semifinal, o Malvadeza se tornou o segundo jogador mais jovem do Real Madrid a marcar dois gols em uma partida, de mata-mata da Champions League, ficando apenas atrás do atacante Raul, ídolo da torcida madridista. Na quarta colocação da nossa lista está o gol onde o Real Madrid não saiu vitorioso da partida, mas como o confronto era de 180 minutos, o gol de Vini Júnior foi fundamental para a virada madridista. O gol contra o Manchester City recolocou o Real novamente na briga, além de ter sido um baita de um golaço. Na terceira posição está mais um gol pelo El Clásico. Dessa vez pela Copa do Rei da Espanha, o gol de Vini abriu caminho para a eliminação do Barça na competição e marcou mais uma boa atuação do brasileiro jogando contra a equipe da Cataluña. Antes de irmos para o primeiro e o segundo lugar da nossa lista, eu tenho que te perguntar se você está gostando do vídeo. Se você estiver, inscreva-se no nosso canal. Nação Clubista está começando agora e precisamos muito da sua ajuda. Um inscrito para nós faz toda a diferença. Então vamos lá, inscreva-se no canal e deixa muito like no vídeo. E bora para o segundo lugar da lista, pois elegemos o primeiro gol de Vini Júnior pela seleção brasileira. O gol de Vinícius foi o primeiro na vitória contra o Chile pelo placar de 2 a 0. E o gol vencedor do nosso top 7 não poderia ser outro. É claro, vai para o gol do título da Champions League. Vini foi muito criticado quando começou a atuar na equipe principal do Real Madrid. Após grande temporada, o brasileiro calou muitos críticos e só confirmou a excelente fase que vem vivendo nos últimos anos. E aí, vocês acham que nessa temporada que está por vir, Vinícius Júnior jogará ainda mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, não esqueça de deixar muito, mas muito like nesse vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho para ver mais vídeos como esse. Valeu nação, até a próxima!